Parque Topazio e Vicente Fialho Bairros vizinhos, separados por uma avenida Mas de realidades diferentes O primeiro com famílias de classe média alta O segundo com pessoas mais simples A diferença também reflete na cobrança do IPTU No bairro do Vicente Fialho, a maioria dos carnês cobra valores entre 300 e 500 reais No Parque Topazio, tem carnê cobrando até 4 mil reais Segundo esta advogada tributarista, não há nada de anormal Pois existe uma tabela específica sobre a tarifa Com alíquota variando entre 0,5% e 2,6% O critério legal leva em consideração a localização do imóvel E o que existe no entorno desse imóvel Se esse imóvel está localizado não só num bairro de maior valor, mais valorizado Mas também a estruturação que é dada para esse bairro Uma boa iluminação pública, uma praça bem estruturada Então todo esse entorno estabelece os parâmetros do valor do imóvel A tabela é formada por uma base de cálculo Elaborada pela Secretaria Municipal de Urbanismo Para calcular, ela leva em consideração os benefícios no entorno do imóvel Isto quer dizer que em bairros onde há quadras poliesportivas Praças, iluminação boa e esgotamento sanitário adequado, por exemplo O IPTU vai ser mais caro que em bairros que não tem essas vantagens Ao final, a CEMUR envia os dados para a Secretaria de Fazenda Que é a responsável pela emissão dos carnês Sim, estabelecendo o valor venal através desse cadastro Onde o município conhece aquele imóvel Conhece a estrutura daquele imóvel O tempo de edificação daquele imóvel O local onde ele está localizado Todos esses parâmetros são estabelecidos pela CEMUR Se estabelece um valor venal desse imóvel Levando em conta esses requisitos E após isso, esse valor vem em cima de uma tabela A tabela que está na consolidação do Código Tributário Do município de São Luís